O incêndio florestal de proporções épicas atingiadas no norte do estado americano do Texas e já é considerado como o maior na história naquele local. De acordo com o serviço florestal do estado do Texas, as chamas afetam o equivalente a meio milhão de hectares, consumindo principalmente fazendas de gado. Conhecida como Texas Payander, que significa alça de panela, uma referência ao formato do estreito e reto no mapa, aquela região afetada pelo incêndio não é muito povoada, mas abriga milhões de cabeças de gado, constituindo-se uma área das mais importantes para a pecuária bovina americana. De acordo com o jornal The New York Times, embora os incêndios florestais sejam comuns na região, o Smokehouse Fire, que é conhecido como o Riacho do Defumador, que foi batizado essas cinco áreas principais que estão sendo afetadas pelas chamas, é de proporções nunca antevistas pelos fazendeiros locais. Iniciado na última segunda-feira, esse incêndio sozinho já atingiu 400 mil hectares e causou a morte de duas pessoas, deixando um rastro de destruição. O impacto sobre as criações de gado é devastador. Sites de notícias dos Estados Unidos descreveram as pastagens transformadas em cinza, afirmando que milhares de animais já morreram ou ficaram com ferimentos e queimaduras graves. Como agravante, os fazendeiros estão sem alimento e água para oferecer aos rebanhos sobreviventes. De acordo com informações do Serviço Florestal do Texas, divulgadas no último sábado, o principal incêndio, o Smokehouse Crack, só foi contido em 15% de sua extensão.